Em termos de tratamento que pode ser realizado depois do diagnóstico, com a fisioterapia, quais são as possibilidades e quais são os caminhos? O primeiro é que quando essa criança chega muito cedo, então a gente está falando de bebês aí bem precoce, dois meses, para que ele faça a fisioterapia, pelo menos até o quarto mês de vida e a gente tenha a resposta. Mas o que a gente fala muito para as famílias é que o principal são as orientações que é passada pelo profissional para as famílias, porque o bebê está 24 horas com a família, para que eles façam o reposicionamento. Isso é muito importante para que a gente tenha os resultados, porque eles fazem a fisioterapia e a gente pode fazer diversas técnicas, diversos manuseios, dentre eles a terapia manual. Quando você faz as terapias e o bebê em casa permanece na mesma posição, ou os pais não se atentam a ficar mudando a criança de posição, ou a criança fica muito naquelas cadeirinhas, nos dispositivos, os famosos containers, isso vai continuar prejudicando da mesma maneira.